Pã-pã-pã-pã-pã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Salve rapaziada, aqui é a Razuki com Deus de watari e o jogo Jurassic World Vamos lá agora pra parte final do modo história, eu acredito que seja a parte final agora O que mais que tem? Tem isso aqui... É... Não tô lembrando, acho que é a parte final mesmo Mas enfim, os momentos finais Que antecedem O fim do modo história Que está bem legal Mas infelizmente vai acabar Por outro lado também Quando acabar a gente começa a fazer Head bricks, mini kits Os trabalhadores em perigo O desbloqueio de todos os dinossauros Então vai valer a pena Nesse momento que além de ficar com tosse Eu estou também com soluço Tudo para facilitar a gravação do vídeo A tosse passou, agora é o soluço Será que eu vou sobreviver Até o fim desse Desse jogo aqui, gente? Façam suas apostas aí O bolão do Hazuki Nossa, errei Ué, por que errei? Vamos lá Abriu aqui Vambora Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinossauros Ah, essa parte é bem legal do jogo Evacuaram o laboratório Nossa, o que é isso? Onsta Henry O doutor Wu trabalha pra nós Não é um dinossauro de verdade Não, não é, garoto Imagine um menor Bem menor Inteligente Mortal Capaz de se esconder de tecnologia militar Calma, garoto Calma, garoto Nós, nós, nós estamos do mesmo lado Não é? Botaram um rabo de sereia Botaram um rabo de sereia, né? Estão nos caçando Nós Ou só você? Nós Vê aquele cano Talvez eu consiga chegar ao andar superior pela ponta dele Ok Vai lá, parcurzeiro Parcurzeiro Você é feito de aço Boa Valeu, bdda Ixi, calma Sem pressa Sem pressa Isso Devagar Devagar Seu arrumado Agora o Grey Pra montar aqui Quando começa a ter muito personagem na fase Fica complicado Só faltou o Zeke agora Provavelmente vai ser ele que vai Ter que fazer alguma tarefa aqui Ó Não, não é ele, é Claire Vou ver se tem outro jeito de sair daqui Eu acho que não Corta, 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 corta Corta, corta, corta Corta, corta Opa Eu não vou ter que pagar por isso, né? Eu caibo lá Vai lá, garotão O Zeke tá só de rolê, né? Não tá fazendo nada na fase Só passeando aí Atravessei Consegue remover o que está prendendo a estante de exposição? Uhum, uhum Charlinha É o Charlinha É o Charlinha Temos que distraí-lo? Eu tenho uma ideia Charlinha Charlinha Você gosta de estudar? Ah não, Zeke Tem que entrar aqui no escuro Bom, finalmente Vai fazer alguma coisa aí Pra nós, hein? Vai fazer uma aí, hein, Zeke Cacetada Cacetada Cacetada, véi Que maldito De primeira De primeira Caraca, o Jimmy Fallon Caraca, o Jimmy Fallon Puta, stand-up do Jimmy Fallon Não, o cara ficava aqui vendo isso Que legal No Lego Batman 3 a gente tem o Conan O'Brien E aqui a gente tem o Jimmy Fallon Com o mestre de cerimônia das paradas Camufla, camufla Hum, ele camufla Essa referência aí Só quem assistiu o Trapalhões Pegou aí Um abraço Um abraço pra vocês Outra manivela Esse é o jogo das manivelas, hein Vem, Zeke Zeke, Zeke Claro que sabe Por que um garoto de 16 anos Não vai saber consertar um painel Super tecnológico Olha que bonito, hein Vambora, Negatis Corre, Negatis Vai ser assim, hein Calma Calma, calma 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 Precisamos de mais O quê? Dentes Precisamos de mais dentes Tá com serrote, né Preciso que abra o setor Nob Nob? Tá brincando? Temos que achar o jeito de passar Vamos lá pra treta Treta derradeira Vem, Charninho 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 Não, é o Blue Esse aqui Obrigado Obrigado, né É o mínimo, né Querida Olha a foto Vem, Blue Vem, Blue Obrigado Caraca, apareceu um cara lá em cima Que eu não perdi o easter egg Estou bem ainda Que você acha que enganou a chance de salvar Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. É, subir escada você não vai conseguir, amigo. Vamos com outro aqui. Pararararão. Sobe aí, Claire. Boa. Vocês repararam que a dubladora da Claire é a mesma voz da Chiquinha, do Chaves? Ah, essa vaca desceu. Ah, essa vaca desceu. Filha da puta. Fica quieta aí, Claire. Ah, é aquilo lá que eu falei. Eu começo a juntar muito personagem. Já dá aquela zoada. Já dá aquela zoada. Olha isso. Até o garoto subiu ali, não sei como que ele conseguiu. Vou usar o jeito certo de trocar de personagem pra não dar shabu. Cima, baixo, cima. Cima, baixo, cima. Cima, baixo, baixo, cima. E aí, bicho, baixo, cima. Fica quieta, baixo, 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 baixo. Fica quieta, baixo, baixo, baixo. Bate Rex Porrada nele E pegou na jongular Ai 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 Ah ta A gente já viu isso aqui Ai meu deus White Rex representa Pinta 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 Vamos, cara. E o outro com a mão toquinha. Legal, esse foi o final aí, Jurassic World, o final, final mesmo, né? Já fizemos Jurassic Park, Jurassic Park Lost World, Jurassic Park 3 e Jurassic World. Então, tá concluído aí todos os vídeos do modo história. Se você perdeu algum, dá uma olhada lá no canal desde o Atari e dá uma assistida retroativamente aí que você vai ver todos os vídeos desse modo história fantástico, né? Quatro histórias em uma só, realmente. A... A TT entregando aí o que prometeu. Quatro histórias num pacote épico, né? Foi isso aí que ele prometeu, que a empresa prometeu. Entregou, pra mim, fantástico, né? Achei espetacular. Mas ainda não acabou, ainda tem muito vídeo de LEGO Jurassic World. Eu vou mostrar cada um desses personagens que a gente não viu ainda. E... Também tem os veículos, né? Vamos ver se desbloqueou algum. Desbloqueei os últimos dois, ó. Tá? Então vai ter vídeo mostrando eles em detalhes, cada um dos veículos. A localização dos âmbares, a localização dos blocos de ouro, a localização dos red bricks, dos mini kits. Tudo que tiver pra mostrar nesse jogo, você vê aí no canal desde o Atari, que é, orgulhosamente, o maior canal do mundo de jogos de LEGO. Puts, não é muito legal? Firmeza total. Obrigado, inscritos no canal. Fica aí com o finalzinho da história, a última cutscene. Tô muito feliz de ter completado com vocês mais esse ciclo, né? Fechando mais um ciclo. E começando outro, isso é muito bom. Valeu, obrigado pela parceria. E vamos pra próxima missão. Não, eu quero muito essa vaca, o unicórnio. Não se preocupe. Mas deixou provisões? Eles vão cuidar de nós. Não se preocupe. Não se preocupe. Ahahahah Se alguém souber que diabo é esse símbolo e o que isso significa, por favor, comenta aí, que eu tô perdidão.